Fala aí, jovens! Aqui quem fala com vocês é o Zezinho e sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal TVAV No vídeo de hoje, resgatando o nosso Playstation 1 com o clássico Dino Crisis 2 ou Dino Crisis Cara, esse aqui sim, diferente do 1, esse aqui eu joguei bastante Que eu lembro até que tinha o... Que tinha uns bug de... é muito fácil ter munição aqui, velho Nossa, você tem munição... Munição com rodo Enquanto a gente tá vendo aqui a animação, eu já comecei, me empolguei Como já é de costume todo início de vídeo, se você tiver alguma sugestão de game pra deixar aí nos comentários Deixa o nome do game aí, que se for um game que eu consigo trazer pro canal Eu vou marcar com o coraçãozinho do Youtube pra no futuro trazer esse conteúdo relacionado, beleza? Agradeço a todos que colaboraram e vamos aqui dar sequência Vamos jogar um pouquinho de Dino Crisis 2 do Playstation 1 Dei um new game aqui, tamo vendo a animação Ah, o planeta agora é uma selva E eu não consegui ler o que apareceu escrito Eu lembro que a gente consegue controlar a mina do 1 E tem um humano O cabelo tigela Os bagulho meio futurístico aí, ó Tua lancha... Olha esse maluquinho aí, ó O Overcraft brotou do nada Ou talvez seja um outro mundo Eu não lembro o nome da ruiva A missão é salvar 1,300 sobreviventes E coletar dados de serviço Eu lembro que tinha tipo No meio da selva Tem tipo um orelhão Que a gente compra munição E aí dá pra ficar com 9.999 tiros E um aí já morreu O dinossauro já E o Dino Crisis 2 A gente espera que seja uma sequência direta do 1, né? É, esse maluco ia AK-12? Eu não lembro se isso só dá... Agora eu não lembro se dá pra tocar de arma Provavelmente dá Eu tenho uma lembrança da... De eu tocando de arma nesses orelhões aí Você comprava arma no orelhão também Acho que é Regina o nome dela, né? Agora o nome do humano eu não lembro Ixi, agora veio um grande Que com certeza é o boss final, né? Eu não lembro, mas, né? Então, tirar no sauro Tiro de bazuca No olho, ó Agora o cara vai e come O bicho vai e come o cara Que deu o tiro de bazuca Só serviu pra deixar ele mais brabo ainda Já começa a jogar agora? Pra mim aqui não tem nada Não tem um loading, não tem nada Aê, uh É meio Resident Evil Da Capcom também Só que Resident Evil é zumbi Então, essa é a forma da Cretaceous de reclamar os alunos, né? Não tem nada Eu tenho alguma coisa errada Ah, tem alguma coisa errada Ah, tem alguma coisa errada Ah, ah, tem alguma coisa errada Oh, oh Eu tenho certeza que minha equipe está bem Olha o emulador como está Olha o emulador como está Eu tenho mais de 1.000 sobrevivores Vamos continuar Calma Calma Qual era o seu nome de novo? Ei Será que é na animação que está com problema? A igreja está envolvida na porta Não vai abrir Vamos tentar a porta lá Eu não consigo ver o jogo, velho Era na animação Nossa, a animação estava zoada Oh, 100 tiros de 12 É muitos tiros, né? E eu jogo com esse mano aqui Dylan Viu que eu não escolhi Hora nenhuma Eu não sei se por intermédio da dificuldade Isso muda Ah, o main weapon tem uma 12 Tenho 100 tiros de 12 Minha sub weapon é um facão Aí assim Olha, ele dá um 360 Ó, 12 Aqui ele abre um mapa Beleza Ah, peixeirada é só dar uma bolinha Ó Será que dá para jogar? A animação ficou... A parte da animação ficou zoada, vocês viram? Deve ser a ROM, deve ser o emulador Não sei Ó, bichos Eita Ó, tudo bugado Eu não consigo ver nada Será que é alguma coisa na ROM? Aí Aí quando for o jogo volta Toma 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 Todos morreram Eu tenho uma barra de life Também Eu não tinha visto Toma Ó, dei um counter Toma Deve ter como esquivar Toma 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 Combo Combo Dá combo, tá ligado? Esses pontos aí que é o dinheirinho, velho Depois eu toco esses pontos aí por... Toma Tiro Counter Porque eu matei o bicho no ar Pra mim pegar Essa cura Você quer pegar o Magic Kit M? Sim Você pegou ele Obrigado Cara, eu to achando que não vai parar de sair bicho aqui não, velho É difícil de controlar Sobe, dude Mata Mano, você tem 800 tiros aí, velho Pode dar tiro Por isso que minha quantidade de tiro é absurda É meio que um jogo de ação Não é tipo um jogo de... Sobrevivência Olha lá, ó Passei da fase É diferente Dá musiquinha de ação, ó Pula Toma Ah, eu ando com a arma... Apontada Não sabia, não Isso é bom Porque assim ele aponta direto pro bicho, né? Double kill? Double kill É Não tomei dano 2 mil pontos Quero ver se eu acho um orelhão Ai, tomei dano Droga Morreu É o mesmo esquema do Resident, você viu? Faz a pocinha de sangue pra indicar que o bicho morreu Vem aqui Vem aqui Vai dar uma facada Ó, aqui... Só tô dando tiro porque eu quero testar Eu não lembro se ele dá uma esquivada Ó, aqui ele gira Ah, eu tomei dano, dog Tinha uma metralhadora Eu tô lembrando da metralhadora Morreu? Morreu Queria fazer Flawless Victory de novo Ô bicho, não morreu não Morra Eu consigo controlar por aqui? Tá difícil pular na lógica, hein? Tome Pegar aqui mais um magic kit, ó Quer pegar? Sim Peguei Ei Ele não morreu Dá uma facada Vai bicho Morreu? Morreu Tá vendo como os tiros vão, que vão? Dos 100 tiros eu já tô com uns 60 tiros Aí tinha um portão aqui Torre de água Beleza Cadê o... Ah, nessas partes aqui eu não enxergo, tá vendo? Ei Ah não, é animação Você é um dos sobrevivores? Eu não tô vendo a animação, eu acho que é o emulador, só pode ser Poxa Não corra Saia Nós viemos aqui para te salvar Aqui ó, o orelhão Olha o orelhão, tem um save no chão Você encontrou um arquivo Dino Esse arquivo contém informação coletada Pelo exército Sobre os dinossauros que vivem nesse mundo Aí ó, Velociraptor Tá Observação Só dar tiros que eles morrem Hehehe Aí aqui é o orelhão que eu falo Não, o orelhão é um painel eletrônico Mas é um painel eletrônico onde eu consigo comprar e salvar Ó, eu consigo comprar um... Canhão sólido Com... 1800... Com... 18 mil pontos Eu já tenho 6 mil pontos Coisas de recuperar a vida Nossa, eu posso voltar a vida Aí... Nossa... Eu morro e eu revivo Beleza Aqui o Magazine O Magazine é para aumentar a quantidade de... É, para aumentar a quantidade de pala que eu consigo pôr 100 é pouco Quero pôr... Mais 200 Hehehehehe É, eu lembro que o Dinocrisis 2 é assim, velho Ferramentas Não tem nenhuma ferramenta para comprar Aí você vê, eu posso comprar armas Itens de cura É... Aumentar o... Quantidade de tiro que vai na arma E ferramentas quando tem disponíveis E eu posso vir aqui e salvar No meu memory card Virtual E tem um monte de painelzinho desse espalhado pelo jogo Aí vai ter alguns lugares que a gente vai farmar Pra juntar aí, pra comprar as armas mais braba ainda Sobe aí, dude Como é que tá meu life? Será que ele enche no save? Ah, esse aqui eu revivo Olha lá, eu tô com uma vida baixa Vitality, tô com o meu life Eu venho aqui e... Para de sangrar Mas você não vai recuperar vida Vai recuperar sua barra de vida um pouco Ó, eu tenho dois Vou tomar um Ih, eu já quase enchei o meu life Cara, mas é legal Joguei um... Eu só tenho que ver depois como é que eu faço pra corrigir esse problema do... Da animação, né? Provavelmente é o emulador Tem uma versão mais atualizada do emulador Desse aqui Que eu tô usando o EPS-XE Tem uma versão mais nova, só que ela é atrelada ao Blue Stacks E jogar no Blue Stacks é meio ruim Aí eu preferi jogar aqui, mas aqui tá ruim por intermédio do... Dessa questão das animações, né? Olha lá, sem dano Às vezes se eu sair correndo então eu já faço mais pontos Porra Passo correndo e não mato ninguém? E ninguém me acerta? Vamos ver se tá certo Porque se eu for ficar matando todos os bichos todo o tempo, né? E pelo que eu entendi, o respawn é 3 só então? Vamos ver Ah, eu nem lutei Aí não conta Se eu não lutar, não conta pontos Animaçãozinha Ah, essa não tá bugada Ah não, tá sim Só tô vendo o cenário, não estou vendo o que está acontecendo Eu vejo ele por trás do layer da animação Do cenário, ó Gosto do céu, nublado Containers, tem um dinossaurão ali, ó O chão É, o bicho de um olho só Aqui eu provavelmente só tenho que correr, né? Vou querer lutar com isso Sobe aí, dude Não Sobe Nossa senhora Tem uma escadinha aqui, velho Aê, ó Faz só pra mim fazer isso? Tá, animação Não Tem o medkit aqui, sobe Peguei Peguei o medkit Corro Eita, o bichão tá destruindo as coisas ali, velho Ó, ó Ó a animação funcionando Eita, porra, voou alguma coisa, um disco voador Ó, tem uns guardinhas Porra, aí é foda, né? Tem uns dinossaurinhos pequenininhos, tipo uns ratos Só que é um dinossaurinho E mais um Orelhão Hahahaha Muito legal, né, velho Pena que eu não vou conseguir comprar a arma aqui Tem ferramentas ainda O importante que é de onde vem a munição, né? É tipo... Dados São dados Uma chave rodando Tá vendo? Quem conhece a franquia residente É muito residentivo isso aqui, velho Porque você anda Você co... Eita, tem um... Uma caveira aqui no chão, velho Então, porra Você anda Você tem que pegar chave Você tem que pegar itens Pra resolver Alguns quebras cabeças Porém Ele não é tipo Um survivor horror Como é o Resident Evil Ele é mais ação Esse aqui Porque tem muito tiro Tem muito bicho Tem muita munição Muita disponibilidade de armas Cara, é um jogo bom Eu lembro que na época do meu Play 1 Eu joguei bastante isso aqui, cara Joguei mesmo Eu me divertia Tá com a peixeira ali, ó Tá com a peixeira ali, ó Hahahaha Mas é isso aí, então Jovens Pro vídeo de hoje Ficamos aqui um pouquinho Com Dino Crisis 2 De Playstation 1 Peço desculpas aí Pela falha no... Nas animações Porque como vocês também Estão cientes Na maioria das vezes Eu... Consigo o jogo E eu já gravo Quando eu vou rodar ele A primeira vez, né? Normalmente Quando eu não rodo ele Na primeira vez É porque quando eu rodo ele Tipo, ele dá algum problema Ou os controles não estão funcionando direito Mas eu não tinha chegado a jogar Por intermédio das animações Vocês viram aí que as animações Elas atrapalham um pouco Pra gente entender o que tá acontecendo Mas a jogabilidade não atrapalha É... Depois com mais calma Eu tento ver o porquê Que isso aqui aconteceu E eu deixo nos comentários aí Pra vocês entenderem Beleza? Mas cara Foi um jogo que eu joguei bastante É da Capcom também Muito familiarizado Com Resident Evil na época Mas... Como eu já disse anteriormente Dino Crisis 2 É mais ação Do que... Survivor Horror Diferente do Dino Crisis 1 Que o Dino Crisis 1 Foi mais na pegada do Resident Mesmo, né? Foi mais no Survivor Foi... Só mudou zumbi pra dinossauro Mas o Dino Crisis 2 Eu gostei bastante Falar pra vocês que o Dino Crisis 1 Eu joguei pouquinho Mas e aí jovens Vocês já conheciam o Dino Crisis 2? Já jogaram? O que vocês acharam? Deixem aí nos comentários Pra eu saber Então pro vídeo de hoje é isso jovens Se vocês gostaram do vídeo Já deixa o like Se vocês não forem inscritos No canal TVAV Por favor se inscreva É de grátis Não paga nada E você me ajuda muito Só clicar no botãozinho De inscrever-se aí embaixo Se tiver alguma coisa pra dizer Sobre Dino Crisis 2 Ou algum outro game Que você gostaria de ver aqui no canal Deixa aí nos comentários também Pois eu gosto muito de ler Os comentários de todos vocês Deixem o nome do game Que você gostaria de ver aqui no canal Que se for um game Que eu consigo trazer Eu vou marcar com aquele coraçãozinho Do YouTube Pra vocês terem ciência Que pro futuro Vou trazer conteúdo Relacionado a ele Beleza? Então é isso Eu agradeço a todos Que assistiram o vídeo até aqui Muito obrigado por tudo Muito obrigado por todos E até o próximo vídeo jovens Valeu!